What's up, What's up, What's up, What's up, Chef? Gustavo pensa que batota Tira o troca, troca, troca de chinela Tira o troca, troca, troca de O da yuca do povo, tira a yuca do po Olho a andar de uma solta, tira a andar de uma solta, tira Cabeu-te, mamá, cabeu-te, tira Cabeu-te, mamá, cabeu-te, tira Olho babá, bagre Olho babá, bagre Olho babá, bagre Duma, 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 tira, tira